Olha só, se não é de assustar, olha só, lá no fundo era o estádio, o Albaiá, não dá pra ver mais nada, não vem ela aí, não vem ela aí, meu Deus, e agora? Eu vou ficar aqui, vou deixar ela passar por dentro, olha, nossa que medo, meu Deus do céu, pego equipamento, pego equipamento, e aí E o pé é d'água, hein? Pô, melhor! De pé de terra! Cara, nunca, primeira vez, essa sensação. Sensação, assim, timida, porque eu enfrentei a tempestade, fiquei parado e deixei ela passar por mim para ver o que ia dar. O vento muito forte, muito forte, o olho cheio de areia. Aqui a roupa toda suja. Olha o microfone da rádio, mas foi? Não lhe para não, deixa ele gritar para ver aqui, olha. Segura aí. Cara, que negócio louco. E pela primeira vez, aqui uns pinguim d'água, né? Alguns pingos d'água, vou mostrar aqui agora. Olha aí. Alguns pingos d'água. Que sensação! Está dentro de uma tempestade de areia. Meu Deus! Olha isso. Olha lá o estádio. Olha lá o estádio. Olha lá o estádio. Tchau!